Música Vocês acreditam que o meu bebê vai completar um aninho de idade na semana que vem? E pra comemorar a gente vai hoje abrir o presente dele de aniversário A gente vai abrir hoje porque na semana que vem a gente vai viajar Num destino super especial Eu acho que eu fui pra esse lugar há 10 anos atrás Ou mais E hoje eu vou voltar com o meu marido e com o meu filho Eu nem tô acreditando, sério E nós decidimos viajar ao invés de fazer uma festinha Porque, né, por motivos óbvios A gente não tem família por aqui A gente não tem amigos com filhos E eu acho que festinha de criança tem que ter criança, né? Happy birthday, sweet Yusuf Happy birthday to you Eu não sei se isso é normal, mas essa semana eu tô me sentindo muito emotiva Ao mesmo tempo que é muito feliz de ver um filho crescer Existe uma melancolia dentro de nós Eu acho que principalmente das mães Porque o tempo passa tão rápido Quando a gente vê eles já tão andando, falando, crescendo E a gente não consegue voltar lá naqueles dias Segurar aquele bebezinho recém-nascido de novo A gente não consegue voltar E talvez, ao invés de se preocupar tanto com coisas pequenas, né? Que a gente se preocupa na fase lá de recém-nascido Se preocupar menos e aproveitar mais o momento São coisas que principalmente as mães de primeira viagem aprendem bastante, né? E eu aprendi Mas eu posso dizer com toda certeza que toda fase tem a sua beleza Conforme a maternidade vai ficando mais fácil com o passar dos meses, né? Dos nossos filhos A gente vai aprendendo a lidar com as situações E é, gente, depois de 12 meses eu posso dizer que eu me redescobri como pessoa São várias coisas que eu mudei em mim mesma Várias coisas que eu ainda estou mudando Em processo de desenvolvimento Não só pelo meu filho, mas por mim mesma São coisas que a maternidade nos traz, né? Esse amadurecimento tão intenso É inacreditável o tanto que a gente cresce O tanto que a gente amadurece Principalmente nos primeiros meses dos nossos filhos E eu não vejo a hora de viajar Não vejo a hora de vlogar essa viagem pra vocês O primeiro aniversário disso Ainda não vou contar pra vocês Vou deixar como surpresa Mas vocês vão amar os vlogs Eu tenho certeza Eu vou amar também vlogar pra vocês Vai ser uma viagem muito, muito especial pra gente E o Sof concorda E eu sei que ele não vai lembrar dessa viagem Mas nós vamos E eu vou fazer questão de gravar E tirar fotos de cada momento Pra que ele possa reviver esse momento E a gente também possa contar pra ele Como é que foi Vai ser muito especial E eu nem sabia o que eu compraria pra ele de aniversário Na verdade eu nem pensei que eu fosse comprar alguma coisa Mas eu me deparei com esse presente na internet E deixei de comprar pra ele E hoje a gente vai abrir junto com vocês Tomara que seja como eu tô pensando E eu acho que ele vai amar Principalmente agora que ele tá super ativo Tentando andar Logo logo ele anda Tenho certeza que ele vai amar Então vamos lá, vamos abrir Coming! O que será que é isso? A gente vai abrir aqui hoje na sala Mas a ideia é colocar lá embaixo pra ele brincar Tô com expectativas altas Essentially Amanda Oi Putin Olá Você quer dizer Foi? H König boys It's been a while Foi Oi pessoal Ele lembra ainda gente Oi pessoal Oi pessoal Eee O que foi se riqueza? Como você? Tudo bem? Como vocês? Good job Muito bom, muito bom, muito bom Muito feliz Muito feliz E depois! Vem, gente! YEEEY! E a gente tem mais coisas que compõem o presente Você vai jogar aqui, Babá? Temos um motor aqui. Motor. Temos bolinhas. Lian! O que? Sim. Você não tem ideia. Oh meu Deus, é enorme! Isso é tão bonito. Você vai ficar aqui? Vamos ver. Música Agora eu vou levar ele para o Playroom. Porque ele pode se assustar quando a gente ligar Mas depois eu volto com ele Pra ver a reação, se ele vai gostar ou não Ai meu Deus, tô muito ansiosa Yeah, it makes me wonder It really makes me wonder Ooh, I wonder Oh my God Gente, olha isso Eu acho que eu tô realizando um sonho de criança Olha isso aqui Meu Deus, ele vai amar muito Ele vai amarrar muito Aí a gente vai colocar essas bolinhas ali Que é uma piscina de bolinhas You too Olha o seu presente, filho I lose my breath whenever I see you You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors Chew, 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 chew Like the moon needs the sun We don't care about the others You set my world on fire 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 Olhem só que grandão, gente Como eu falei, vai ficar aqui agora Mas depois a gente vai colocar lá embaixo Ele vem com o motor Quando desliga, né, ele desmonta Mas olhem isso, que sonho Eu tô tão feliz Tão feliz que parece um presente pra mim Olha ele brincando What is it that you do My life was great Till you added colors Fimmy, Fimmy, very excited Like the moon is the sun We don't care about the world Fimmy, Fimmy, very excited Fimmy, Fimmy, very excited You set my world on fire You're my heart 1, 2, 3 Oh, you did it! Oops! Twice? Yes! I'm locked up! A June só tá observando Né, June? E o Liam também Mas de longe, né, Liam? Coisa gigante no meio da sala, né, mamãe? Deu até calor no meio dessa neve E agora eu vou finalizar esse vídeo, gente Pra gente brincar um pouquinho em família Espero que vocês tenham gostado Fiquem ligados no canal Não esqueçam de se inscrever E ativar o sininho pra receber as notificações Muita gente não tá recebendo as notificações Então ativem o sininho Que semana que vem a gente vai ter uma viagem maravilhosa E eu vou vlogar tudo pra vocês É isso, gente Beijo, obrigada por estarem aqui E o meu bebê vai fazer o primeiro aniversário, gente Beijos! Tchau, tchau!